HO HO HO! O Bitcoin fez um pivô de alta, rompeu LTBs importantes com volume para começarmos bem esse final de semana tão especial. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que podemos esperar do Bitcoin que está testando o topo anterior na casa dos 51 mil e 800 dólares. Então, vamos lá para o vídeo de hoje! HO HO HO! Feliz Natal, pessoal! Espero que vocês estejam começando bem essa sexta-feira, véspera de Natal. Desejo a todos um final de semana mágico e a gente vai dar uma olhada aqui então no Bitcoin que fez aqui um rompimento mágico com volume, realmente incrível. É algo que eu estava esperando para o Bitcoin aqui agora, galera. É algo um sinal positivo, mas a gente tem que ficar atento aqui a algumas regiões importantes que eu vou comentar para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, deixe aquele like para eu apoiar. Isso aqui é muito importante mesmo. Participe da comunidade aqui abaixo, galera. Vou deixar os links aqui abaixo para vocês participarem. São mais de 12 mil pessoas ali, 2.500 pessoas no Telegram. E também aqui dois recados importantes para você iniciar. Vou deixar para vocês aqui de novo um presente de Natal aqui. A Prime SBT está dando uns 250 dólares para duas contas por semana, galera. Então, sorteando aqui. Então, participe dessa promoção. Basta você criar uma conta na Prime SBT e depositar qualquer valor. Você está concorrendo aqui 250 dólares, tá? E galera, estamos lançando aqui então o Orca Sinais, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês, para vocês conhecerem aqui esse melhor grupo de sinais do Brasil que a gente está criando, tá? Realmente incrível. Os sinais têm sido bem bacanas mesmo, tá? Vou deixar aqui para vocês o grupo Free e também já tem os planos aqui para quem quiser conhecer, tá bom, galera? Vale muito a pena aqui porque a gente está se esforçando aqui para trazer os melhores sinais mesmo, tá? Tudo manual, tudo assim estudado aqui para poder trazer o melhor resultado possível para vocês aí, tá? Sou eu mais alguns traders aí com bastante experiência colocando sinais aqui, tá? Que com certeza vai ajudar vocês aí a ter mais resultado no mercado, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. O que a gente pode esperar aqui agora, galera? O que aconteceu, tá? O Bitcoin repetiu algo que ele fez aqui há 20 dias atrás, tá, galera? Isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá? Então, isso aqui, a gente fez um pivô de alta aqui, ó, esse pivôzinho, ó, vou até desenhar aqui para a gente poder vocês entenderem o que eu estou vendo, ó. A gente fez esse pivô de alta aqui, certo? Bem parecido com o que a gente tinha feito aqui nessa região, ó. Bem parecido, não foi exatamente igual, mas bem parecido mesmo, tá? Então, o Bitcoin está indo testar esse topo aqui, essa região aqui, próxima dos 51.900 dólares, né, galera? A gente pode ter, inclusive, ver aqui, puxando o gráfico de uma hora nessa região aqui, tá? Vou fazer um estudo aqui dessa região no gráfico de uma hora, só para mostrar para vocês aqui que o Bitcoin buscou, ele buscou aqui, ó, esse alvo de Fibonacci, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele fez esse pivô de alta, né? Então, desse fundo aqui, esse topo, ó, então ele acabou rompendo aqui, fez um pivô de alta aqui, rompeu e buscou exatamente o alvo aqui de Fibonacci, primeiro alvo aqui, tá? A região, essa região aqui de 51.970 dólares, né, para o Bitcoin. Agora aqui, galera, a gente fez um pivô de alta bem parecido, tá? Não foi exatamente a mesma coisa aqui, mas foi bem parecido, então o Bitcoin poderia buscar qual alvo aqui, né? Seria esse alvo aqui, pessoal, na topo, fundo, ó, aqui, então seria nesse primeiro alvo, primeiro alvo Fibonacci, o Bitcoin poderia buscar aqui a casa dos 52.000 dólares, tá? Muito próximo desse fundo anterior aqui, né? Do fundo que a gente fez aqui nessa região, tá? E é onde que eu coloquei, pessoal, com esse rompimento desse pivô aqui, foi onde eu coloquei, né, ordens de venda que acabaram não pegando aí, tá? Então, o que eu comprei aqui mais embaixo, botando aqui, a ordem de venda acabou não pegando e a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho no, no, aqui nos, nos 15 minutos que está acontecendo com o Bitcoin, que parece que está perigando, é, está perigando aqui romper um triângulo que está formando aqui, já vai olhar, já vai entrar nos 15 minutos daqui a pouquinho aí, tá? Então, galera, essa aqui, ó, essa aqui realmente foi uma, é, teria sido a melhor entrada possível, né? Eu comentei para vocês no vídeo de ontem, essa região, região de 3.2 aqui, a gente fez até, inclusive, um fundo duplo aqui, testou duas vezes aqui essa região, tá, galera? Então, isso aqui realmente era uma melhor entrada possível que a gente tinha ontem, né? E agora aqui é o seguinte, então, eu estou olhando essa região de 52 mil dólares, tá, galera? É basicamente isso aqui agora e essa região aqui, ó, galera, essa região aqui de 49.300 é a região que eu estou mais de olho para compra aqui, dependendo como vai ser a situação aqui do mercado, tá? Se a gente começar a cair aqui e a gente vê aqui alguns indicadores piorando, pode ser que eu não compre nessa região, tá? Mas eu estou bem de olho aqui nesse reteste desses últimos dois aqui topos, tá bom? A gente tem também aqui o VPVR, ó, essa aqui é uma região bem interessante, ó, de compra, tem um volume interessante aqui também nessa região aqui próximo dos 49.300 dólares, né? Inclusive, se a gente puxar aqui a Fibonacci desse fundo aqui até esse topo, ó, a gente pode ver que essa região aqui dos 0.302, ó, região dos 49.300 dólares é a região aqui de 0.302 dessa pernada toda, tá bom, galera? Mas quem tiver bullet com Bitcoin aí também pode ficar de olho, tá? Nessa região de Fibonacci aqui também, galera, tá? A gente pode ver aqui, aqui agora, no curto prazo, né? Essa última subida aqui do Bitcoin, né? Essa região aqui dos 50 mil, ó, deixa eu pegar esse fundo certinho aqui, certinho, fundo, topo, região aqui de 50.200 dólares, uma região interessante, interessante, né? Só que, galera, também tem uma região importante que o Bitcoin não pode perder, na minha opinião, tá? Aqui, olhando o gráfico diário, ó, vamos puxar o gráfico diário, que é o fechamento do candle diário, deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês aqui que eu tô de olho, ó, a gente tem fechamento de candle diário aqui nessa região aqui dos 50 mil, 50.600 dólares, a gente pode dar uma olhadinha nesses candles aqui, deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês, ó, a gente tem fechamento de candles nessa região aqui, tá? Então, essa região aqui é importante, né, do Bitcoin não perder, galera, tá? Se a gente perder essa região aqui dos 50.600, a coisa pode ficar feia e a gente retestar, pelo menos, a região dos 49.300, tá bom? Então, essa região que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin, tá? Caso a gente perder, daí a gente vai poder buscar aqui muita alta chance de a gente buscar a região aqui dos 49.300, tá? Vamos olhar aqui o gráfico, então, de 15 minutos pra gente ver o que tá acontecendo aqui agora, ó. A gente tá aqui nesse triângulo aqui agora pro Bitcoin, ó, galera, tá fazendo uma bandeira de alta aqui também aqui agora nesse momento, né? Então, a gente ainda não fechou candle aqui, né, os candle de 15 minutos aqui abaixo dessa LTA, desculpa, tá bom? Então, essa queima LTA é importante a gente acompanhar aqui agora, tá? A gente não fechou candle aqui nela, tá? Então, eu queria ver o Bitcoin perder nessa região aqui de 50.800, né? Idealmente, não perder aqui, ó, os 50.600, que virou um bom suporte, ó. Esse aqui é o fechamento do diário que eu mostrei pra vocês. A gente teve um suporte bom aqui também, tá? Então, pra mim aqui, stop, quem quiser fazer compra aqui, por exemplo, pode botar stop nessa região aqui de 50.600, que eu acho uma boa, uma boa pedida, tá, galera? Esse aqui é realmente um suporte bom da gente não perder, tá bom? Pode até botar um pouquinho abaixo aqui, um pouquinho mais abaixo aqui na região de 50.555, porque a gente tem aqui esses candles aqui também, 15 minutos nessa região, tá bom? Então, eu farei de olho aqui, pessoal, quem quiser comprar aqui agora nessa subida, tá? Aqui dentro desse triângulo, na verdade, tá? É botar stop aqui nessa região aqui dos 50.600, bem próximo daqui, tá bom? O Bitcoin, de novo, ele não pegou o alvo que eu comentei pra vocês, o alvo que tem em Fibonacci na região de 52 mil dólares, tá? E pra mim, só vou aqui não acreditar nessa busca desse alvo ali se a gente perder a região aqui dos 50.600, tá? Antes disso, pessoal, eu vou manter a minha ordem de venda, lá eu tô com a ordem de venda de 52, tá? Reduzindo a minha posição de compra, que eu acabei comprando lá em regiões mais abaixo, 47, enfim, tô reduzindo, vendendo no 52, tá? Pra tentar ver se eu consigo recomprar. Obviamente, se a gente chegar no 52, vai ter aí mais liquidação também, tá? E a partir dali eu vou, o que eu vender, vou botar louco no bolso, galera, é isso, e tentar ver se Bitcoin, se ele acabar fazendo aqui um topo duplo, ó, vamos botar aqui, se ele buscar o 52, ó, a gente vai fazer um topo duplo nessa região aqui também, tá? Fazer um reteste nessa região e acho que a chance de acabar rompendo pra cima aqui não é tão grande, tá, galera? Então, por isso que eu tô aqui fechando as ordens de compra aqui nessa região, tá? Fechando o que eu comprei, não tudo, tá? Mas boa parte do que eu comprei aqui nessa região, tá? Porque a gente poderia formar também aqui, ó, olhando o gráfico aqui, a gente poderia formar também, né, um topo duplo aqui também, tá, galera? A gente fez isso aqui, ó, pode formar esse Mzinho também aqui pro Bitcoin, tá? Então, essa acumulação aqui não ainda, na minha opinião, não acabou, tá? Então, a gente tem que ficar de olho, principalmente se a gente perder essa região aqui dos 49 mil e 300, essa coisa pode ficar bem complicada, a gente retestar aqui regiões mais abaixo, enfim, tá? Porque tudo vai depender, na minha opinião, aqui das P500, tá, galera? A gente tá aqui ainda numa, numa região aqui, ó, testando o topo anterior também, então o Bitcoin não queria ficar de fora, né, porque vai que a P500 aqui rompe pra cima, realmente, né, faz aqui, né, um rompimento e Bitcoin tá lá embaixo, né, bem difícil, os traders já estão esperando aqui, o mercado já tá esperando o rompimento da P500 também, tá? Então, a gente tá aqui agora, o Bitcoin bem parecido também, esperando aqui pra romper esse topo anterior aqui dos 52 mil, tá? 52, 59 mil aqui e 980, quase 52 mil, tá? Então, se a P500 aqui, na minha opinião, se ela romper, conseguir fazer um rompimento aqui dessa região aqui dos 47, 4.750 aqui, ó, pontos, a gente rompendo isso aqui, tá? A chance do Bitcoin romper os 52 também é bem, muito grande, tá, galera? Mas eu botei a ordem de venda aqui também, tá? Pra poder garantir, vou acompanhar o gráfico aqui de perto, né, botar alguns alertas, caso a P500 aqui rompa pra cima mesmo, né, fazer um rompimento aqui, a gente vai ficar, daí eu vou realmente, posso até cancelar essas ordens ali dos 52, né, e ficar de olho aqui nesse segundo alvo Fibonacci que vai dar na casa aqui dos 53, ó, vamos medir esse alvo aqui juntos, ó, mostrar pra vocês qual que é o segundo alvo, ó, o segundo alvo Fibonacci seria isso aqui, ó, tá? Então, puxar desse fundo aqui, topo, ó, a gente teria aqui, então, o primeiro alvo seria a região dos 52, segundo alvo seria aqui na casa, aqui nessa casa aqui dos, puxar aqui o gráfico, seria a casa aqui dos 53.700 dólares, né? Mas a gente também tem essa LTA aqui, ó, essa LTA aqui que é vermelha, que vem lá de trás, eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos também, ó, vamos puxar aqui o gráfico diário, ó, a gente tem essa LTA que vem lá de trás também, que tá até errada aqui, ó, tá errada, não sei por que essa linha tá errada, vamos dar uma olhadinha, o jeito tá lá aqui de novo. É, na verdade, ele é bem próximo dessa linha, né, vamos puxar de novo aqui, peço desculpas pra vocês, não sei por que essa linha moveu de lugar, tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse mesmo exercício aqui agora, no 4 horas, provavelmente vai ser o, seria o segundo alvo nessa, nessa LTA aqui também, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ó, fundo, topo aqui, daria aqui o primeiro alvo nessa região, segundo alvo, segundo alvo aqui seria na casa dos 53.700, que não daria nem próximo aqui ainda, tá, galera? Então, a gente poderia buscar esse segundo alvo, que seria muito interessante mesmo, tá? É, de a gente acompanhar, mas eu tô de olho aqui na região 52, tá? Mas se o Bitcoin, se o ASP 500 romper aqui, romper a máxima histórica, tá? Daí realmente eu posso até avaliar aqui de sair fora, né? Porque os indicadores aqui de sentimento, galera, vamos dar uma olhada aqui também, ó, deram, estão bons, tá? Estão bons, na minha opinião, a gente tem as sardinhas aqui vendendo, ó, sardinhas vendendo, a gente também tem aqui o LTA que tá dando uma caída, tá? Tá caindo aos pouquinhos, tá? Um sinal positivo também, ou o PEN subindo, tá? O PEN subindo junto com o preço subindo é também bullish, né? A gente teve liquidações aqui, tá? Mas eu acho que, na minha opinião, o Bitcoin que poderia, né? Idealmente seria fechar aqui nessa região, tá, galera? Mas eu realmente tô de olho na região 52, tá? Por questão da análise técnica mesmo, né? E se esses pequenos aí romper esse topo ali anterior, a coisa vai ficar bem aí, na minha opinião, bastante bullish pro Bitcoin realmente, tá? E eu realmente vou ficar olhando a região de 53.700, que com certeza aqui, se a gente voltar no gráfico, ó, essa região de 53.700, galera, olha só, vamos puxar aqui, ó, essa região aqui, ó, ela tá bem próxima dessa região 54 aqui, a gente tem uma região de venda importante, ó, região de resistência, desculpa, tá? Então seria essa região aqui, ó, galera, ó, que eu comentei pra vocês nos últimos vídeos que essa região aqui é importantíssima, ó, vai ter muita resistência a partir daqui, ó, tá? Vou desenhar aqui melhor, ó. A partir daqui a gente vai ter bastante resistência, né? Inclusive, se a gente puxar aqui, né, um Fibonacci, Fibonacci aqui desse topo, ó, topo fundo, a gente vai ver que essa aqui é a região próxima também, deixa eu ver, deixa eu ver aqui certinho. Ah, na verdade, desse, desculpa, tô viajando aqui, é desse, desse topo aqui até esse fundo, ó, a gente pode ver que essa aqui é a região, a região próxima ali de 0,618, tá, galera? Aqui tá, né, aqui tá de 52.600, na verdade, tá? Mas, enfim, aqui, o Bitcoin poderia buscar aqui, aqui seria uma resistência muito forte, tá? A gente não conseguir, ah, fechar aqui, ah, não conseguir, ah, é, romper essa região aqui, tá? Com certeza seria uma região mais forte possível de resistência. Mas a gente tem aqui, ó, a região de 52.600, é 0,618 também, dessa última pernada também que a gente tem que ficar de olho. Então, galera, a partir aqui, ó, dos 52.000 até a região aqui dos 53.700, tá, aí eu realmente ficaria bastante distribuindo nessa região aqui, galera, tá? A não ser que a SP500 comece a pegar força aí, tá, eu acho que vai ser, ah, vamos ver se vai acontecer isso aí, tô realmente de olho aqui, tô com minhas alertas setados aqui na SP500, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer esse, esse, esse rompimento, né? E se isso acontecer, eu posso até aqui avaliar de manter aqui posição aberta e só fazer aqui um trail stop, tá, galera? Isso aqui é a estratégia no curto prazo. Até ideal seria fazer um trail stop aqui, eu diria, tá? Porque se o mercado começar a ficar com o indicador de sentimento dando sinal positivo, a coisa pode ficar interessante aí pro Bitcoin. Então, galera, basicamente é isso. Eu queria fazer um vídeo de hoje, na verdade, era um vídeo mais diferente, eu queria fazer uma outra análise que eu acabei não terminando, análise mais de médio, longo prazo prazo pro Bitcoin, tá? Vou ver se eu consigo fazer essa análise aí até domingo e publicar aqui no canal, quero mostrar pra vocês o que eu tô de olho aqui agora, né, no médio prazo pro Bitcoin, tá? Tem sinais que são positivos aqui, na sua maioria, vou mostrar pra vocês sobre isso, tá? E também sinais neutros e bearish, tá? Mas eu tô aqui num momento, pelo menos no curto prazo aqui agora, positivo com Bitcoin, né? E vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, eu vou atualizar vocês aí sempre aí no grupo Telegram também, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham um Feliz Natal, aí, se a gente não se vê amanhã, domingo, eu vou tentar postar um vídeo pra vocês aí se tiver com tempo aqui, tá bom? Então é isso, galera, não se esqueça de deixar o like aí e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!